Fala meus queridos, tudo massa? Gente, vim trazer aqui o vídeo, continuação do padrão CELP A segunda etapa, essa segunda etapa vou mostrar a vocês a parte interna, infraestrutura E a frente do padrão do QDM já tampadinho Depois o cliente vai fazer o reboco, mas ficou top demais Vou mostrar a vocês aí o passo a passo e como ficou Se você gostar desse vídeo, deixa aquele joinha, aperta o sininho de notificações E deixa aí seu comentário Vamos que vamos que hoje o vídeo está top Vindo aqui para a parte interna Aqui onde está o QDM que está na frente Furei, já vem agora a alimentação que sai do medidor Para a caixinha aqui, já chumbada no lugar O eletroduto aqui, uma curvinha de 3 quarta Entrando na caixinha do digitor Eu vou colocar aqui um digitor de 32A com cabo de 4mm para alimentar a residência Porque as cargas são, bem que a residência é pouca Aqui tem uma curva subindo por aqui Vem aqui sobre a telha como o cliente pediu Para ficar embutido Trazendo mais o eletroduto aqui Daqui de cima eu vou furar para poder sair desse lado de cá O cabeamento Futuramente o cliente vai rasgar a parede para botar o eletroduto E um QDC aqui Que vai ser, ele quer dois disjuntor Eu também vou oferecer ele um DR, né? Como segurança a mais, que é bom Iluminação, tomada e o DR Aqui é Recife, né? Mas se ele quiser colocar DPS A gente coloca o DPS E coloca o aterramento Beleza gente Tá quase Já Na metade Da filmagem, entendeu? E aí Estamos aí Indo aqui para a segunda etapa Aí gente Instalação concluída aqui Da parte interna Da segunda etapa Caixinha do digitor Já no lugar Com altura de 1,20m Entendeu? Para poder o cliente Desarmar o digitor e ligar Uma curvinha aqui Como vocês viram Saindo por trás Olha o acabamento Veja que é acabamento massa O que vocês tem que fazer, gente É começar E deixar o cliente satisfeito Com o serviço, entendeu? Aqui futuramente O fio aqui O eletroduto está até aqui Está passando ali Dentro do buraco O fio vai sair E o fio vai sair aqui Aqui vai vir Com o eletroduto Encorrugado Com o QDC aqui Com até 4 disjuntores E aqui é uma casa De 3 cômodos DR Disjuntor iluminação E tomada Beleza? Aqui na frente Da casa Já com a Caixinha padrão E aqui está Se precisar ir Tem alguma coisa É só Nos comunicar e ligar Terramenta finalizada Tudo ok Mas gente Olha bem Não ficou toque não Se você gostou aí Deixa aquele seu comentário Deixa o like Você deixando o like Vai ter mais vídeo aí Do dia a dia da obra Valeu O que é isso? O que é isso?